Olá pessoal do meu canal seja muito bem-vindo estamos aqui agora em chaves pessoal aqui atrás de mim aqui nós estamos no forte de chaves pessoal fica no nosso canal aí vamos fazer esse vídeo para você na íntegra esse maravilhoso forte ó vou fazer um giro de 360 graus aqui para você ver ó tá se inscreve no nosso canal aí ativa as notificações que após a vinheta vão para o nosso vídeo pronto pessoal pessoal eu vou vamos fazer uma mudança de câmera aqui para vocês verem que maravilha esse forte aqui em chaves galera e vamos começar com essas belas imagens essas belas imagens eu só focar para vocês aqui pronto pessoal começando com essa muralha imponente pessoal o nível de altura em relação ao solo aqui onde a gente está é uma altura significativa alta pessoal tô fazendo um giro aqui de 360 graus agora 390 graus para vocês verem como está baixo nível aqui aqui onde estão os carros e altura pessoal que fica a primeira guarita aqui do forte essa altura que você vê que tem uma visão periférica alta em relação àquela zona no caso essa guarita aqui atrás seria um observatória aqui atrás pessoal aqui ó o observatório observando aquela aquela que no caso esse forte funcionava como uma bateria de defesa pessoal que mais aqui ao lado mais aqui pessoal ficou 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 o quartel da brigada militar de chaves então é isso pessoal vamos subindo vamos adentrando aqui nessa fortaleza que aqui o forte de chaves então você vê aqui pessoal essa estrutura com essas pedras enormes e grandes tá essa muralha de pedra bruta olha gente que estrutura olha só essa estrutura ó tá vendo agora imagine quantos anos é que não tem essa estrutura aqui imagine só isso aqui creio eu que os soldados vinham e entrava com suas cavalarias aqui e aqui eles combatia invasões de alguns inimigos pessoal e pronto aqui adentrando após adentrar esses portões a gente já tá de frente com esse pátio enorme e essa frente aqui imponente aqui ó do forte com esse portão enorme gente ó que é algo maravilhoso gente ó pessoal aqui nem é que nem os filmes aqueles filmes que a gente assistia e assiste que a gente vê aqueles portões onde os soldados vem inimigo que ele não adentrar e aquele portão enorme ali por onde passa é essa cavalaria né que a cavalaria segue aqui também logo de frente nós temos uma placa aqui ó forte são neutel eu vou deixar aqui tá vou até fazer uma imagem aqui para depois postar aí no decorrer do vídeo roteiro turístico da região do alto então é isso gente então a gente já dá de cara com essa fortaleza enorme que tá enorme essa muralha enorme com essas guaritas de canto onde os soldados ficavam a defender a chaves ia defender o reinado aqui de chaves pessoal pessoal vamos caminhando mais um pouco aqui na lateral do forte para a gente ver mais ou menos o a elevação a elevação daquele nível de altura que aqui vocês podem ver que essa 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 guarita aqui e essa ela já tá mais alta do que esse nível que a gente tá porém porém a gente começou a fazer o vídeo ali já está mais baixo então significa que aqui já está mais alto e aqui nessa parte ali por onde os soldados ficavam a defender eram mais alto ainda então a visão lá de cima é uma visão muito maior do que a visão aqui de baixo então como vocês podem ter essa visão aí gente ó olha só que magnífico que magnífico aqui esse forte aqui em chaves gente fazer mais um giro aqui para vocês ver pessoal graças a deus que o sol ajudou o tempo hoje está maravilhoso porém frio mas maravilhoso gente a gente ter contato com essa história essa história essa história aqui de portugal essa história aqui da cidade de chaves pessoal é maravilhoso mesmo muito maravilhoso então é isso gente vamos estar caminhando aqui para a gente estar observando mais ainda essa parte da lateral essa parte da lateral aqui do castelo de chaves aqui você já tem acesso gente ó a brigada militar todo esse pavilhão aqui ó daqui e em diante já já o batalhão militar daqui de chaves ó para igamente ó olha aí gente ó mais uma visão tá vendo ali para cima que tem um mirante de chaves tá então a isso vamos continuar seguindo porque tem muito caminho para percorrer aqui no forte de chaves aqui nessa lateral a gente já tem acesso aqui gente, essas muralhas imponentes de quina aqui a frente tá lá, a entrada dele tá aqui e temos essa imponência gente pessoal você não tem noção de quão grande é essa estrutura, aqui foi posta uma escada, pras pessoas terem acesso a esse jardim pessoas que quiserem passar o final de semana aqui, entra aqui no jardim pode andar aqui a vontade, tá e é isso, nós vamos continuar caminhando pra mostrar pra vocês ó gente, que estrutura né, você vê quão bem feita é essa estrutura que creio eu que isso deve ter muitos anos gente, continua do mesmo jeito ó, aí tomando chuva sol e serena, continua do mesmo jeito é maravilhoso não é gente essa imponência que é gente, imagina nos tempos das batalhas, como é que não era isso aqui nos tempos das cruzadas tempo das batalhas mesmo, medieval deveria ter sido top top, top, top vamos continuar seguindo aqui tem o batalhão militar daqui de Chaves tá, ali também tem uma guarita ali que essa área é uma área que os visitantes não tem acesso porque é uma área militar e é uma área que tá devidamente ativada então é isso mas vamos percorrer aqui até esse limite aqui que a gente pode ter acesso tá essa estrutura é enorme boa visão que a gente já percorreu é enorme o tempo hoje gente tá o tempo do céu tá bem aberto mas o tempo tá frio tá deve tá em torno aí de uns 11 graus então é isso vamos continuar seguindo o nosso vídeo aqui pra vocês em primeira mão esse forte maravilhoso tá aqui de Chaves Davi também tá acompanhando aqui do lado ó vamos seguindo vamos seguindo que faz tempo que eu quero mostrar esse vídeo pra vocês aí tá essa estrutura tem esse muro pessoal ó tem esse muro enorme aqui ó e ele fica aqui aqui dentro nessa parte de dentro uma estrutura de fortaleza super incrível gente é super incrível isso como uma estrutura consegue durar tantos anos gente creio eu que os soldados ficavam aqui em cima e os invasores até tentavam invadir essa área daqui de dentro porém eles já neutralizavam por ali ó porque ali deve ser uma trincheira óbvio né obviamente deve ser uma trincheira e aí os que conseguiam entrar ali pra tentar subir esse muro eram combatidos dali de cima com armamento bélico né dos soldados daquela época então é maravilhoso gente ter contato com essa história aqui de Portugal aqui da cidade de Chaves aqui ao fundo temos essa linda paisagem com várias casas tá residenciais e o forte imponente ó ele é todo cercado gente ó ele é todo rodeado com essa mureta enorme assim essa mureta aí deve ter o que deve ter uns uns quase 5 metros ou 4 4 metros sei lá 3 metros deixa eu ver é ali naquela parte ali deve dar em torno de uns 3 metros aqui mais uns 3 metros e meio 4 metros ou mais né ou mais é muito fundo essa estrutura aqui abaixo é muito fundo e ele fica aqui ó central central é interessante como já naquela época lá atrás já senti uma noção de como aqui que era o o estilo de guerra como funcionava o estilo de guerra daquela época entendeu gente então é aí ó a parte de trás do forte pessoal eu não sei se tem algum dia que a pessoa pode visitar o forte pela parte de dentro isso é algo que depois eu vou procurar saber pra mostrar pra vocês porque aqui é a parte do fundo do forte ó parte de trás então ele fica totalmente isolado gente isolado então é é uma estrutura enorme mesmo enorme com essa via aqui ao redor dele é onde a gente pode ter acesso tá porém a gente pode ter acesso aqui embaixo também a gente pode entrar aqui embaixo pra fazer fotos e tal pelaquela escada que eu mostrei pra vocês logo no começo do vídeo aqui tá bem aqui embaixo tem algumas quadras de futebol por sinal quadra é muito boa tem até uma partida acontecendo aqui e tem aqui o estádio de chave gente aqui tem várias quadras ó de futebol e aqui tem o estádio de chave onde tá tendo um evento agora um jogo de futebol a gente nem sabia dessa partida que ia ter hoje aqui mas a gente vê pela movimentação a gente vê que tem muita gente aqui então dá a entender pra gente que que tá se tendo uma partida de futebol tá bem então é isso gente ó a partir do fundo do forte estrutura enorme enorme estrutura enorme com esse gramado muito bem delineado cuidado tá essa grama verdinha e essa fortaleza imponente aí ó a medida que a gente vai subindo ele vai subindo também gente ó ele vai subindo então essa parte aqui é uma parte mais alta dele ó a parte mais alta do forte é essa então os soldados que ficavam visualizando ali eles já passavam a informação por que tava embaixo onde que tava as brigadas vindo pra poder combater então é isso daqui de cima a gente consegue ver aquele pátio que de baixo é muito alto mas daqui de cima a gente consegue ver ó a estrutura a estrutura ali por onde ficavam os soldados você vê que aquela estrutura é tão alta que o alambrado do estádio gente ó o alambrado do estádio tá bem aqui ó o alambrado ó onde tá meu dedo ó só que esse alambrado é muito alto alambrado não os holofotes tá muito alto a gente consegue ver daqui de cima ó no mesmo nível da da mureta então é isso gente pessoal não esquece não se inscreve no nosso canal aí deixa um like aí também pra gente pra fortalecer o nosso canal e se puder também se você gostar do nosso conteúdo compartilha também o nosso conteúdo compartilha com seus amigos aí tá pede pra eles se inscreverem no nosso canal pra ajudar nosso canal a gente tá na meta de chegar mil inscritos no nosso canal aí pra o youtube reconhecer que nosso conteúdo tem uma certa relevância tá bom então se vocês puderem aí compartilha nossos vídeos pede pra galera dar uma força aí pra se inscrever no nosso canal tá bem então vamos seguindo com o nosso vídeo aqui gente do forte de chaves gente que é uma estrutura imensa viu estrutura imensa muito maravilhoso aqui tem uma tem uma porteira que que não tem cancela provavelmente tem sinais aqui de que algum veículo andou aqui provavelmente pode ser o veículo das pessoas que cuidam do forte né aqui de esquinas que a gente já vê uma estrutura a quina dele assim enorme assim gente ó muito imponente tá vendo vou fazer um paralelo aqui de onde a gente já percorreu ó a distância gente vocês não tem noção isso é muito grande isso é muito grande é muito longo tá eu não anotei aqui os minutos mas acredito que deu uns 10 minutinhos de caminhada só pra girar ele até aqui uns 10 minutos mais ou menos que foi muito longo a gente já tá aqui com 15 minutos de vídeo então é isso gente é uma estrutura magnífica aí como vocês podem ver ó uma estrutura muito grande a gente passa sempre de carro aqui por perto e a gente não imagina mais ou menos quão grande que é essa estrutura mas só hoje que eu digo vou resolver fazer esse vídeo aqui pra mostrar pro pessoal que a gente tem mais ou menos uma ideia da dimensão que é isso gente a dimensão de tamanho que é eu acho que a minha esposa tava vindo minha esposa tava vindo por aqui acho que ela já desistiu porque é muito longo e é muito comprido e muito grande aí gente a estrutura com esse sol aí ó maravilhoso e outra quadra aqui gente aqui em Chaves aqui tem muita quadra de futebol a galera que curte o futebol aqui é muito maravilhoso muito bacana aqui é o fundo do estádio tá acontecendo agora uma partida tem algumas pessoas ali na arquivacada acontecendo uma partida tem outra quadra aqui bacana também é muito boa então Chaves é um local que a galera do futebol gosta muito porque aqui tem muitas quadras muita diversão de futebol aqui tá então é isso vamos seguindo já está pertinho já da gente finalizar nosso vídeo tá então é isso gente ó dá de ver até o barulho do pessoal pena que tem esse telhado em cima aqui gente ó se não fosse esse telhado dava da gente ver né alguma coisa algum detalhe mas oportunidade não vai faltar não deixa eu ver quando tiver um jogo um jogo bem bem de uma partida bem boa aí que a gente vai assistir essa partida aí e aproveitar fazer nem que saiba um videozinho curto pra vocês tá daqui do forte de Chaves em Chaves Portugal galera é isso vamos seguindo aqui a lateral do forte olha gente que estrutura enorme né muito grande essa estrutura muito imponente uma estrutura toda de pedra uma estrutura que já tem muitos anos que essa estrutura foi erguida olha gente dá pra ver um pedacinho ali tá vendo do estádio aqui de Chaves pedacinho e é isso mesmo é uma partida de futebol que tá tendo aqui que a bancada tá cheia nessa parte onde dá de ver pelo vídeo aí se você quiser dá uma pausa aí tem algumas pessoas que tá visualizando ali né onde dá de visualizar e é isso gente esse estádio aqui é de jogo profissional tá ali ó dá de ver um pouco ó da partida eu vou subir aqui que o Davi tá me mostrando aqui cuidado aí pra não esquecer ali ó tá vendo tá tendo uma partida ali de futebol eu vou descer aqui pra Davi desce aí por causa da segurança né que esse muro é muito alto a pessoa cair aí não vai ser bom se arriscar então é isso vamos continuando seguindo aqui com o nosso vídeo e é isso mostrando aqui o forte de chaves aqui em portugal é isso pessoal aqui a entrada do estádio eu vou evitar também ficar filmando muito o estádio né pra evitar problemas com direitos autorais tá então pra evitar isso então é isso gente vamos continuar mostrando pra vocês aí esse lugar totalmente imponente e ao mesmo tempo maravilhoso tá aqui em chaves então é isso pessoal aqui temos essa vista aqui chegando aqui já na lateral dele tá vendo gente tá vendo aqui tem uma espécie de de uma fonte tá uma fonte aparentemente ela tá seca é um local que acredito eu que é uma estrutura onde as pessoas vinham coletar água né que o soldado vinha coletar água aqui nessa estrutura e é isso vamos continuar seguindo aqui deixa eu descer aqui de cima que a segurança é o primeiro lugar né gente então é isso aqui tem outra parte outra quina dele tá em relação àquela outra que tava lá do outro lado então é isso continuamos seguindo aqui mostrando pra vocês essa mega estrutura aqui ó que é o forte de chaves então é isso ali tem uma outra uma outra porta pequena aqui embaixo ó gente que eu acredito que seja uma porta pra soldados feridos que estão feridos e tal e a cavalaria que saia por ali isso aí entrava né e ali onde entrava uma subporta né então é isso isso aí é a história de chaves portugal é isso e uma história também dos romanos meu filho tá me mostrando aqui a história do romano né que era soldados romanos a maioria então é isso pessoal gente tá frio viu hoje tá frio a gente vê que tem um sol o céu tá limpo mas o frio continuando para não é isso pessoal chegamos aqui ao final do nosso vídeo tá aqui tá aquela entrada pra onde a gente entramos chegamos ao final e queremos agradecer a vocês aí tá que ficou até aqui no nosso vídeo eu queria muito de coração mostrar pra vocês esse vídeo daqui do forte de chaves tá esse forte magnífico que tá aqui atrás da gente aqui então é isso muito obrigado foi cansativo gente eu cansei sério eu cansei pra poder não delongar muito o vídeo pra não ficar muito comprido mas é muito longo gente sabe é muito longo então é isso muito obrigado se inscreve no nosso canal aí deixa o seu like e até o próximo vídeo um abraço a todos tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti